Amor de Mãe, último capítulo. Agora falta bem pouquinho, meu amor. Logo, logo o moço chega aí com os documentos, nós vamos fazer uma viagem maravilhosa. A gente acabou de ter uma informação da rodoviária de que não existe nenhum registro da sua mãe como passageira nas últimas 24 horas. Ela não saiu pela rodoviária, né? Não, ela não passou por nenhum aeroporto, não saiu pela rodoviária, não alugou nenhum carro de forma oficial. Eu vou te baixar. Eu vou te baixar. Hoje. Agora é rumo à nova vida com a vovó. Amor de Mãe. E próxima segunda. Estreia a sua novela das nove. Império.